Bom dia, gente! Outro dia agora. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô com um áudio um pouquinho melhor. Tô com um microfone novo aqui, tô muito feliz. Estou em São Paulo, né? Não falei nada, mas aqui cheguei em São Paulo. Vim pro show do The Weekend e pra passar uns dias com a minha priminha querida que mora aqui. A minha mãe linda e maravilhosa de estar comigo. Ela pediu pra eu falar isso. Hoje é sexta-feira. Agora a gente vai pra um outlet que a mãe encontrou. Ela falou que eu já fui, mas eu não lembro. Estou bem ansiosa. E é isso, gente. Não vou falar muito, mas assim, quanto dia vai rolando eu vou falando. E agora a gente vai sair, pegar um carro alugado por um dia, tomar um café e é isso. O show é amanhã. Gente, eu comprei algumas coisas. Eu vou mostrar no final, porque agora eu tô na correria. Mas eu vou mostrar pra vocês essa blusa linda que eu comprei da Amore. Uma marca que eu amo e falei, inclusive, no último vídeo de favoritos. Não sei se vocês vão conseguir entender a preciosidade que é essa blusa. Ela ficou muito linda no corpo, veste super bem e ela é um tecido muito bom. Inclusive, esse trepé que eu tô usando é um trepé que eu comprei na Shopee. Eu posso colocar o link aí embaixo, só que eu não sei se eu gostei muito dele. Ele parece ser melhor para telefone. Enfim, estamos indo agora. Eu espero que esteja pegando som bom, bem, sei lá. Eu pedi um negócio super estranho que tem aqui, é uma edição ilimitada, esse Guava Melo. E aí eu vou provar com vocês agora. Eu sou a pessoa mais chata para, tipo, comida no mundo. E aí eu pedi um negócio super diferente. Ai. Gente, é tipo matcha. Prova. Estamos agora na estrada. Olha, eu não sei se vai dar para ouvir a música, né, que tá tocando agora. Eu acho que vai dar. E eu vou testar agora o cancelamento de ruído desse microfone. Se eu não me engano, eu fiz um unboxing dele no TikTok, se alguém quiser ver. E aí, cancelou? Normalmente, eu acho que cancelou, tá? Normalmente eu não gosto muito dos cancelamentos de ruído de microfone. Ou até quando eu vou editar mesmo, tem a parte, né, de colocar cancelamento de ruído. Só que ele fica um som meio estranho, um som meio chiado. Não gosto muito, mas testando aqui com vocês. Saímos já da cidade, eu acho, né? Não sei. Mas estamos indo agora para esse outlet. Já tá mais tranquilo, já dá para gravar no carro, né? Porque fora eu morro de medo de alguém, sei lá, motocicleta chegar, meter a mão, roubar. A gente fica toda nervosa dirigindo em São Paulo, né? Porque a gente não é daqui, obviamente. E o carro não tem vidro fomeu, que a gente pegou. Então, dá um medinho. Queridos, estamos aqui... Eita! Queridos, estamos aqui no Outback. Paramos para comer, depois de muitas compras. A gente comprou bastante coisa. A gente comprou um presente para o meu irmão. Compramos calça. Compramos uma pochete para ir para o show amanhã. Depois eu mostro direitinho para vocês. Esse Outback, gente, acho que a mamãe é a pessoa que mais ama Outback na vida. Ela ama Outback. Fala, mãe. Amo. E eu gosto daqui, gente, da sopa de cebola. Sério, peçam sopa de cebola. É muito bom. Na verdade, é sopa do dia. E aí, de vez em quando, tem cebola. Mas a de batata também é bom. É cebola e batata. E eu pedi uma carne e minha mãe pediu um hambúrguer. E depois daqui eu acho que a gente já vai dar uma leve rodada e depois já vazar. É isso. Aí eu estou muito chique com esse microfone, né? Para! A gente está em uma fila para pegar... A Luísa adora mesmo, eu tenho fila aqui em São Paulo. Puta que parai. Toda vez que a gente vem aqui, eu pego uma fila, gente. Dessa vez é para ir em uma pop-up da Adidas. Que não era para ter as bocas rosas? Qual era a bocas rosas? Já foi. Foi embora. Cinco minutos. Agora a gente escolheu dois tênis. Eu peguei um verde, a minha mãe pegou um preto. E a gente vai customizar agora. Estou que nem uma criança feliz. Eu não vou pegar o telefone agora não, porque está acabando a bateria e ganhando o microfone. Mas a gente está agora aqui no pátio de Renópolis. Comem! E depois aqui a gente vai para casa. A gente fez um monte de coisa hoje. E depois eu vou pegar o pátio antes que a gente estiver em casa, né? Melhor, galera. Mas eu vou comer um ramen. Eu vou abrir aqui para vocês. Oxi! Ai, você joga a água. Você veio, né? Para a viagem? Miojo! Gente, cheguei aqui no hotel já. Essa cadeira faz muito barulho. Estou, inclusive, gravando com o meu microfone novo, que eu mostrei no TikTok. Eu acho que eu já falei isso. Não sei. Hoje foi o nosso primeiro dia aqui em São Paulo, basicamente. A gente chegou ontem à noite. A gente só foi jantar. E aí, hoje é o nosso primeiro dia. E a gente, tipo, rodou muito. A gente foi no outlet. Depois a gente foi num shopping. Depois a gente foi num stand da Adidas. Tipo, uma pop-up que tinha. Inclusive, quero mostrar para vocês o que eu comprei. Primeiramente, eu comprei isso daqui da Shopee e mandei entregar aqui. Só é um pouco forte, mas assim, é ótimo, sabe? Para gravar. Olha como eu estou meio estranha, na verdade. Ela tem multicores. Meus amigos! Eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu comprei, né? Para não acumular tudo e eu ter que mostrar no final. Gente, eu estou muito apaixonada. Eu vim aqui com a intenção de comprar um Gazelle ou um Special vermelho da Adidas. E aí, eu fui no outlet hoje. Estava procurando e, obviamente, não tinha nada, né? Porque no outlet não tem esses tênis que estão famosinhos. A moça começou a falar. Olha, hoje vai ter um pop-up, pop-up, sei lá. Lá em Pinheiros. E é na Rua dos Pinheiros. E aí, a gente decidiu ir. Porque ela falou que ia ter todos os tênis famosos, não sei o quê. A gente chegou lá. Era hoje que começava. Inclusive, a Boca Rosa estava lá ontem. Hoje começa. Durou, acho que, só uma semana. E aí, eu fui lá sonhando com o meu Special Gazelle preto. Preto não. Vermelho. E aí, quando eu cheguei lá, a gente não tinha mais nada. Assim, eu esgotava muito rápido. Estava tudo esgotando muito rápido. Então, só que eu demorei tanto tempo na fila. E aí, eu entrei. E aí, eu descobri que lá não era só, tipo, compre os tênis famosinhos. Eles estavam lançando outro tênis também. Mas você tinha a opção de customizar. Então, eu falei. Gente, eu vou ver se tem algum tênis aqui que eu goste, sabe? Que realmente eu vá usar e goste muito mesmo. Porque eu não posso, sabe? Eu não quero perder essa chance de ter um tênis customizado, sabe? Da Adidas. Achei muito incrível. E a customização era de graça. Era só o tênis mesmo. E aí, foi assim. Eu testei, eu acho, uns nove tênis. E aí, ela falou. Olha, eu tenho o Spezia ou não sei o quê. Também o 39, que nem é o meu. No estoque, que não é... Tipo, ia demorar. Você quer ver o verde? Aí, eu falei. Hum, tá bom. Vou esperar, né? Gente, ela me trouxe essa belezura aqui. Agora, deixa eu falar pra vocês. Ele não é verde assim, com amarelo. Ele é um verde com verde. Eu vou botar uma foto se eu achar aqui pra vocês. E aí, na customização, você poderia escolher um novo cadarço. Pins, como vocês podem ver. E esses negocinhos coloridos também. E eu escolhi. E, gente, eu tô apaixonada. Ficou muito lindo. Eu achei incrível. Eu usei hoje também. Gostei muito. Bem confortável. Ele tem uma sola que parece que ela faz assim, ó. E aí, parece que seu pé encaixa direitinho, sabe? Eu amei. Sério, lindo demais. Oxe, mãe. Cadê as compras? Compramos isso aqui pro meu irmão, porque ele é fanático. Ele sempre quis ter uma. É uma jersey de basquete do Chicago Bulls. Comprei uma pochetinha da Nike. Da Nike não. Da Track and Field. Linda, linda, linda. Que linda. Não, não tem nada de linda. Ela é muito boa pra ir pra show. Pra ir sair no meio da rua. Né? Aqui em São Paulo, principalmente. Porque você coloca debaixo da roupa. E ela nem consegue... Você nem percebe, sabe? Ela é muito boa. Na live. Gente, tava, assim, surreal de desconto. Em todas as lojas. Eu nunca vi, assim, um outside que tenha muito desconto. Fui na live e comprei essa camisa. Ela é branca. Peraí, eu vou ter que desligar essa luz roxa, né? Será que tá melhor assim? Tá meio verde. Mas, assim, quem sabe se eu vou corrigir isso na edição. Essa blusa aqui. Ela é meio branca, meio cinza. Achei linda. Ficou muito boa no corpo. E os tecidos da live, gente, não tem igual. Eu sou apaixonada. Comprei esse top aqui. Eu já tinha no preto. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas é aquele que tem a estampa da live. Conjuntinho com essa sainha. Coisa mais linda, gente. Isso daqui é... E tem bolso dos dois lados. E na live também eu comprei essa calça de moletom. Que eu tava querendo muito uma calça de moletom. Gente, assim, eu provei. Eu não tava dando nada. Porque ela é bem diferente. Ela não tem aquele elástico no pé. Ela é um tecido meio aveludado. Então eu olhei assim. Eu falei, olha, eu acho que vai ficar brega. Mano, eu coloquei no corpo. Ela é muito confortável. Muito confortável. Eu fiquei apaixonada. Eu não queria tirar ela. Eu estou pensando até em dormir com ela. Mas eu acho que a minha mãe não vai deixar. Porque eu tenho que usar ela no aeroporto de volta. Mas aqui tem em São Paulo. Tá super friozinho, né? Então... Ai, sério. Ela é muito boa. A minha mãe, gente, também tava super animada com aquele negócio da Adidas. De comprar e customizar. Que ela comprou um tênis pra ela também. E é esse daqui. Ele é um gazelle, eu acho. Ele é um gazelle. E o cadastro dele é preto. E aí ela escolheu esse daqui, rosinha. Dos pinzinhos. Um amor, sério. Just let me be. Aí a gente foi na Diesel. É outra loja que eu tava muito afim de ir. E muito afim de comprar uma calça. Eu venho tendo muita calça de lavagem clara. Eu queria muito uma calça boa. De boa qualidade. De lavagem escura. E aí eu comprei essa saia. Essa mini saia. A coisa mais linda. Era a última saia que tinha desse tamanho. A última saia, parece. Eu tô apaixonada, assim. Muito boa a qualidade. Vou usar por uns 10 anos, né? E aí eu comprei essa calça. Com uma qualidade muito boa. E ela é perfeita. Ela é uma calça de lavagem escura. Corte reto. Cintura média. E foram essas as comprinhas de hoje. Agora eu acho que a gente já vai se deitar pra ir dormir. Porque amanhã é o show do The Weekend. E a gente tem que acordar um pouco mais tarde, né? Eu acho. Porque o show começa 9 horas, gente. Por quê? Por que The Weekend? Você não quer dormir? Chegar em casa, dormir. Acordar revigorado. Não ter que ficar a vira da noite. Não entendi. Mas tudo bem. Amanhã também. Eu acho que eu vou sair pra tomar um brunch com a minha amiga, a Emily. Que tá aqui. Vocês vão ver. E é isso. Agora a gente vai ver Only Murders in the Building. Que é uma série que a gente adora. Eu maratando com a minha mãe. E sai toda quinta-feira. Eu não sei se ainda tá saindo. Se já acabou. Já tá na última temporada. A gente tá super triste. Porque a gente acompanha desde a primeira. Mas é isso. Oi, gente. Bom dia. A gente tá aqui num café. Eu tô nervosa assim de gravar. Porque não tem ninguém aqui. O nome do café é Dama. E tá tendo um festival super legal aqui. Um festival de... Tô num festival chamado Festival de Mil Folhas. A gente não tá num festival. Mas tá tendo esse festival de Mil Folhas Olímpico. Tá escrito ali. E aí a gente vai pedir, inclusive, um Mil Folhas. Mas eles deram esse cartãozinho mostrando cada Mil Folhas que tem de cada país. Vem, inclusive, adesivos. É muito fofinho. Olha isso. Tô super ansiosa pra provar. Mas a gente veio aqui. Hoje é um dia um pouco mais leve, né? A gente acha que depois aqui vai pro shopping, dá uma rodada. E depois ir pra casa, dá uma descansada, né? Porque o show, ele é nove horas da noite. Essa câmera, gente... Ai, essa câmera, ela funciona melhor em São Paulo. Muito diva. O que eu ia falar pra vocês... Eu espero que o som esteja bom. Mas o que eu ia falar pra vocês é que eu acho incrível em São Paulo. O que eu acho que é a maior diferença, assim, de uma cidade grande pra uma pequena. Por mais que eu moro numa capital, ainda é quase que um interior. É que tem muita gente, muito diferente. Eu sinto que quando a gente tá numa cidade pequena, a gente tá sempre vindo as mesmas pessoas. Usando as mesmas coisas, do mesmo jeito. E aqui a gente vê gente de todo tipo, com roupas completamente diferentes. Então toda vez que eu tô andando, eu tô olhando pra todo mundo. Porque todo mundo é muito diferente. Eu acho isso muito legal. Inclusive, é que eu adoro ver as pessoas passeando com cachorro. Porque eles são sempre arrumadinhos. Eles são sempre cachorro diferente, com roupinha diferente. As pessoas super diferentes também. E é muito legal. Gente, são três e meia agora. A gente vai pra lá com o motorista. Às cinco e meia. E eu tô, assim, eu tô muito ansiosa. Eu deitei ali pra descansar. Minha mãe já dormiu. Só que eu fiquei muito ansiosa. Eu falei, eu vou começar a me arrumar. Sabe? Pra me arrumar com calma. Pra ver mais ou menos como é que vai ser. E pra eu não ficar tão ansiosa, né? É melhor eu estar adiantada do que atrasada. Eu vou começar com o Slick Bun. Que eu quero fazer. Slick Bun não, né? Slick Ponytail. Porque eu quero fazer um rabo de cavalo. Meu cabelo tá sujo. E eu não tenho gel. Eu não tenho pente. Eu só tenho um sonho. E eu acho que é melhor começar por ele, né? Porque é mais fácil. Eu sou do tipo cabelo e depois maquiagem. Vamos lá. Eu vou tentar fazer de uma vez. Falaram pra eu colocar água primeiro. Vou ficar muito feia. Ah, eu não sei o quanto da minha maquiagem eu vou gravar. Porque, né? Eu vou pular essa parte. Gente, sabe quando mandam um recado da sua escola falando que você tá tendo uma crise de piolho? Aí todo dia você tem que fazer um rabo de cavalo. Eu não sei se isso só aconteceu comigo. Mas isso acontecia muito na minha escola. E aí todo mundo tinha que ir de rabo de cavalo. A sua mãe fazia um rabo de cavalo. Eu tô parecendo nesse nível. Não sei se deu certo. Obviamente, sem maquiagem não vai ficar legal. Vamos lá. Eu tô me assistindo até a estuda. Parece que tipo assim... Passei agora um hidratante. Vai passar aqui no meu rosto. Gente, eu não trouxe blindagem. Eu esqueci. Não trouxe spray fixador. Eu só trouxe um pó. Mas tudo bem. Minha cara já tá limpa. Eu já tirei tudo que tinha. Lavei o rosto, tá? Eu já vou começar com a base. Eu uso essa da Boca Rosa. Quando acabar, eu vou de arrasta. Olha, a minha intenção é fazer uma cobertura mais leve. Então eu não vou passar na cara toda. Eu vou passar onde me incomoda mais. Que são essas espinhas aqui. Vocês acreditam, gente, que isso não é uma espinha? Isso é um cisto. Infelizmente, eu vou ter que... Eu vou trocar de dermatologista. Porque eu não sinto que tá dando certo dessa... Essa minha experiência com o Rokutan, com essa dermatologista. Porém, ela é uma querida. Sério, eu tô até com tristeza no coração. Porque eu gosto muito dela. Mas, basicamente, isso era um cisto. E aí era... Ela achou que era um cravo. Ela foi espremer. E aí deu muito ruim. E olha, não é fácil esconder isso. Porque é um relevo enorme. A cor é um roxo horroroso. A não ser que eu tivesse uma sombra verde aqui. Eu acabei de lembrar que eu tenho. Mas eu nem acho que isso ia resolver completamente, sabe? Eu amo me maquiar. Eu odeio estar maquiada. Se eu tiver com uma maquiagem muito pesada, quando eu vou pra uma festa... Eu odeio. Odeio, odeio, odeio. Eu acho muito ruim. Só que eu amo me maquiar. Pra mim, é uma arte, né, gente? É uma arte na sua pele. Eu acho tão lindo, tão maravilhoso. Vou passar mais um pouco só nesse treco. A minha cor é a Swan. Olha, eu passo um pouco abaixo da espinha. Eu não passo na espinha. Eu falando aqui, vou passar só um pouco. Porque ele espalha muito bem. Eu tô pintando todinha. E aí, eu vou deixar um tempinho aqui. Eu tô dentro do corretivo. Eu sinto que ele deu uma boa cobrida, sabe? E deixou mais claro também. Calma, agora é a hora de devolver mais cor. Vou usar a paleta da Boca Rosa, que eu amo. Será que esse vlog vai ficar, tipo assim, três horas de duração? Porque eu sinto que eu tô falando demais todos os dias. Hoje já é o segundo dia. Hoje ainda é o segundo dia. Essa é a paleta que eu tenho. Ela é divônica. Eu vou começar com um bege, sei lá, um nude, um branco. Ok, ok. Agora, com o mesmo pincel, eu vou num leve tom de marrom. Eu tô aqui fazendo um tutorial. Não é um tutorial, tá, gente? Vou marcar o côncavo. E eu continuando com o tutorial. Eu vou vir com esse pincel chanfrado. E aí, eu vou tentar começar a fazer esfumada, tipo assim. Gente, fiz minha make. Eu não sei se eu amei o rabo de cavalo, mas a gente vai ver, né, com o look do show. Eu falei que eu ia receber fazer um olho bem básico, mas assim, eu tava fazendo e... Eu me extrapolei. Eu achei incrível. E aí, eu só vou botar um batom vermelhão e vou ficar que nem um cisne negro e vou pro show. Estamos aqui, gente. E juro, parece que a gente tá indo pra um show de rock. Do rock. E aí, eu só vou botar um show. Música 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 O que é isso? Gente, são dez e meia e ele falou, São Paulo, te amo e tchau, uma hora e meia, uma hora e meia só, porque eu acho que eu tô vendo, parece que eu não liguei as luzes, ela não vem mais, ainda não acenderam as luzes, isso é a única coisa que me faz ficar meio, tipo, tchau, só derrota, Gente, olha o que eu tô aqui, não estou acostumada com câmera de vlog, eu nem sei o que falar, a gente já falou tanto aqui, foi mesmo, o tempo todo, muito bom, é, enquanto nos encontramos pela segunda vez, menos de um ano, então estamos muito bem, uma mora em Roraima, outra na Bahia, dois extremos, e a gente tá aqui em São Paulo, Ela vai pra Bienal, mostrou o café, mostrou o café, mostrou o cafézinho, muito fofo, a gente veio aqui, e agora a gente vai dar uma turistada, gente E aí